No próximo capítulo da novela Gata. Dona Rita diz a Gisele, que Paulo perdeu a memória, e isso é muito bom, pois assim ele estará longe de Esmeralda de uma vez por todas. Gisele pergunta por que Rita não considera Paulo, o homem ideal para Esmeralda. Rita diz que apesar dele ter muito dinheiro, não quer ele, e Esmeralda juntos. Ao ver Lorena angustiada, Augusto diz que talvez Paulo, já tenha se dado conta da víbora que tem por mãe. Lorena responde que deseja, que Augusto desapareça para sempre. Gisele faz Paulo acreditar que ambos são casados, e que uma mulher obcecada por ele foi quem disparou. Paulo pergunta quem é essa mulher e Gisele acusa Esmeralda. Paulo diz que ela terá, que pagar pelo que fez. O senhor Montalvo diz a Garibaldo que admira Esmeralda, pois ela é muito honesta e trabalhadora. Paulo diz a Gisele que, já que são casados, deseja que fiquem juntos. Gisele leva Paulo para sua casa. Paulo a diz querer consultar um médico. Gisele o garante que com seus beijos o, fará se lembrar de tudo. Ela tenta beijá-lo, mas Paulo a rejeita. Paulo se queixa de dor de cabeça, começa a se lembrar de Senna sem nexo, e acusa Gisele de ser quem disparou contra ele. Gisele, hipócrita, diz que o ama, e é Esmeralda a verdadeira culpada. Esmeralda propõe aos vizinhos do lixão que fabricam colares, e pulseiras. Garibaldo e seus companheiros aceitam. Gisele pede a Paulo, que não a machuque por causa da gata. Lorena, fingindo preocupação, pergunta Mariano se sabe algo de Esmeralda. Mariano responde que o silencioso acredita que ela voltou, e se esconde no lixão. Gisele, hipócrita, diz que o silencioso acredita que ela voltou, e se esconde no lixão.